Neste ano, o Mato Grosso do Sul deve produzir 40 mil toneladas de peixe, o que coloca o nosso estado como oitavo produtor nacional. E são muitas espécies. Nós temos duas bacias hidrográficas. Uma não permite que seja criada, por exemplo, a tilápia, que é o peixe mais criado hoje no Brasil. Nós temos a bacia do Pantanal, então deixa metade do nosso estado com uma restrição. Então as espécies nativas, Pacu, Pintado, Dourado, são para esse lado do estado. E o outro lado, que é a região de Dourados, Mundo Novo, já é mais a tilápia. A costa com São Paulo também, ali é bastante tilápia. Nos últimos 15 anos, quase triplicou o consumo de pescado no Brasil. Em 2009, eram 3,5 kg por pessoa. Hoje, são 10 kg por pessoa por ano. Mas ainda está longe da carne mais consumida, a de frango, 46 kg por ano. Para incentivar o consumo de peixe, foi lançada hoje na Assembleia Legislativa, a Semana do Pescado, que na verdade é uma quinzena. Vai de 1º a 15 de setembro. A tática é unir todos os produtores, a cadeia produtiva, os governos, municipal, estadual e federal, em prol de que a gente possa ofertar cada vez mais essa proteína saudável, mais barata, fazer tornar mais conhecida, porque a gente aumente assim o consumo, a venda, podendo fazer com que toda a cadeia saia melhor nessa questão, nesse quesito. E faz parte também da tática de aumento do consumo, incentivar o cardápio entre os estudantes. E assim a gente começa a fazer as crianças conhecerem também, sentir o paladar do peixe, ver como é gostoso, e a gente tentar fazer o Mato Grosso do Sul, que é o estado da carne, bovina também virar o estado do peixe. Tem muito campo para isso. Todas essas ações têm como objetivo aumentar o consumo de peixe. No ano passado, durante a Semana do Pescado, a comercialização cresceu 50%. A Associação de Bares e Restaurantes aqui do estado também entrou na jogada para pescar o consumidor. A gente faz um evento incentivando a cultura gastronômica do pescado. Então, a gente já está com mais de 30 estabelecimentos inscritos no estado. Então, durante esses 30 dias de estabelecimento, ou está criando um novo prato à base de peixe, ou está colocando algum prato que ele já tenha ali que seja sucesso. E, além disso, a gente vai trazer uma palestra de conhecimento para o pessoal do setor gastronômico.